Alô Brasil É tão alegre, descontraída, está no seu coração Antônio Leite Livre é quem faz o grande show pra você Antônio Leite Livre Antônio Leite Livre Muito boa tarde, estamos chegando E eu vou arrumando os jornais da região, o Vale Paraibano Contato, o Jornal da Cidade Aliás, o Zé Antônio, nossa cidade não veio na Band hoje Não vindo na Band, ou não saiu Ou então esqueceram de entregar e ninguém fica sabendo o que noticiou Então manda, faz igual contato, manda um calhamaço aqui Pra todo mundo não reclamar Mas o Jornal da Cidade procurei, procurei O último foi de quarta-feira Acho que da semana passada ainda Manda pra mim diariamente Bem, o vereador Renato Vargas Júnior de Tremembé Ele está mandando agora Porque a Petrobras foi a pedido do prefeito Zé Antônio Para que houvesse uma ajuda à reforma da Basílica Mas a Petrobras respondeu que não havia possibilidade Por ser um organismo nacional Muito bem O Renato, o prefeito e os demais vereadores de Tremembé Oposição e situação Tem tentado verbas Para que a Basílica do Sr. Bom Jesus Tremembé Seja reformada pelo menos no telhado Mas não estão conseguindo dos empresários Empresários, cada um dá uma desculpa Um porque é evangélico Outro que é no terreiro de Saravá Outro porque não pode Porque é lá nos Estados Unidos A sede Outro que é na Rússia Outro que é na Suíça Quer dizer, desculpa de mal pagador Porque se quisesse ajudar um pouco Ajudaria Até mesmo Não sei se os vereadores de Tremembé E o prefeito lembraram-se Que em Tremembé É o verdadeiro depósito do lixo De toda a região Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, Taubaté Todo mundo em outra cidade Mandam para Tremembé Ali eles arrecadam milhões Não poderia ajudar a Basílica A única Basílica de Tremembé Que é o Bom Jesus de Tremembé O padre não está pedindo dinheiro para ele Não, não está correndo sacolinha Como em outros lugares Olha, se tocar o seu coração Você manda o dinheirinho para Jesus Só que Jesus não tem como gastar dinheiro Ele pode nos dar dinheiro Ele não Mas a Basílica está precisando reformar O telhado E outras partes da Basílica Agora o vereador Renato Vargas Júnior De Tremembé Está mandando uma carta A Santidade O Papa Bento XVI Ele explica direitinho Na sua missiva Que fica em 3 milhões de reais Eu achei meio caro o telhado Vamos fazer isso por 1 milhão e meio Não dá? Por 2 Mas em todo caso Os levantamentos são feitos E chegaram a 3 milhões 3 milhões Ou é Mas o prefeito de lá Tem trabalhado Tem tentado com o governo do estado O governo do estado também Não pode ajudar a igreja De jeito nenhum O prefeito é impedido Eu me lembro que em 1971 O Sobral que era Militar da Aeronáutica Prefeito de São José Ele tentou Tentou não Ele pintou a igreja matriz de São José Quase que os vereadores Caçaram o Sobral Foi pouco É que o Sobral conversou O que eles queriam ouvir naquela época Daí Tudo em paz Mas agora então Ele está mandando para o Papa E diz que o Papa Tem dinheiro para chuchu Então o Papa Manda um pouquinho Para cá E arruma o telhado A Basílica Bom Jesus Vamos rezar Vamos torcer Que o Papa Abra a mão Não é verdade? Ele esquece um pouco Daqueles padres lá do exterior Pedófilos Sei lá Pegando a criançada lá De jeito De mais jeito Não é tremenda Não Eu tenho hora que eu pergunto Em quem acreditar Em quem acreditar Eu estou aqui ao lado De duas feras Uma É o presidente da Câmara O Henrique Nunes Que é do PV Ele é da Paz Por isso que eu vim de verde Hoje aqui Para prestigiar E outro lá Ao lado dele Está outra fera Grande amigo do Peixoto E da Lupeixoto Que é o Paulo Venceslau Paulinho eu conheço Há muito tempo Desde a administração Da Ângela Guadagnini Que depois lá também Ele meteu o pé na portinha Ele foi embora Porque ele brigou com o Lula Com o compadre do Lula Virou notícia nacional E ele ficou por cima Da rapadura Né Paulinho Perfeitamente Não teve choro né Não ganhei todas as ações Ou eles perderam todas as ações E eles perderam Perderam Porque você venceu Mas venceu Venceu Aí é A vencedora as batatas Como se diria Mas o Antes eu pergunto O seguinte Que não tem nada a ver Que nós vamos conversar Daqui a pouco Com o Paulo de Tarso E com o presidente da Câmara A saúde daquele senhor Que morreu com 80 Aí quantos anos Ia fazer 88 88 Agora Virou notícia Como é o nome dele Doutor Nelson Ferreira Leite Doutor Nelson É o seu parente Conheci Ele é Sogro Da minha irmã caçula Da Celina E o que aconteceu Ele morreu de dengue Ou não Na realidade Ele já vinha Seria dengue De um processo A dengue A dengue ajudou Ocasionou Também Não só ele Como a esposa Também está com dengue Já há um bom tempo Ele vem De um processo 4, 5 anos Debilitado Fisicamente Todos os familiares Aí No férias Estou realizado Hoje Às 10 horas Tivemos a oportunidade De estar lá E com certeza Deus o acolherá Em bom lugar Porque ele merece Fez muito por Tabaté Fez muito pelas crianças Fez muito pela saúde De Tabaté Não E nós sabemos Aquilo que você falou Ele atendia Quem não tinha dinheiro Gratuitamente Ele era quase igual O prefeito de Lorena O Paulo Neme Antes de ser prefeito E por que ele virou prefeito Ele atendia Tem dinheiro para lá Não tem Mas atende Meus irmãos Manda entrar Isso é bom E até hoje Como prefeito Ele atende Existem profissionais Assim Isso é muito bom Fazer sua parte também Sua parte social Que a gente sabe Que a demanda tem E não são todos Que podem pagar Uma consulta Principalmente Na particular Sem dúvida A pré-campanha Está indo bem Está indo bem Nós estamos indo A pré-campanha Não muda no Brasil Já tinha que entrar No processo eleitoral Nos Estados Unidos Que é um país adiantado A campanha começa Três anos antes Bem antes É outro processo Outra legislação Mas deveria ser Eu acho que sim Porque essa acaba sendo Uma hipocrisia Porque o Lula está pedindo Votos aí para Dilma Já há um ano ou mais Não, e deram multa para ele É muito simbólica Porque na realidade 5 mil reais por Lula O nosso presidente E quantas ações O PSDB São José Na época eleitoral Me multou E ganhou a ação Com o maior preço Que o jornalismo Foi até hoje Multado Foi no teto 21 mil e 500 Naquela época Hoje seria uns 60 mil Pelo amor de Deus Ainda mesmo Não estou naquela época Tenho até medo De abordar Eu quase não abordo Assunto político Mas hoje tenho que abordar O Paulo de Tarso Ele passava por aqui Para bater uma foto Nossa Tomara que não seja Para descer a lenha em nós O Paulo para elogiar É duro De vez em quando Mas a maioria das vezes Ele aproveita e desce a lenha Eu não sei aonde ele encontra Com aquela tia Como é que chama a tia? Tia Anastasia Tia Anastasia Eu não sei aonde ele encontra Tanta coisa Para descer a lenha É que você não fica aqui Final de tarde Porque ela promove um chavinho 5 horas da tarde Todo dia Eu não sei o que você vai falar Um dia você vai conversar Verdade, Paulino Verdade O Paulo Bom, a Câmara parece que Bom, o Tribunal de Contas Estava querendo que Pegasse o Peixoto De calça curta Mas daí houve uma reunião na Câmara O que aconteceu na Câmara? Peixoto, Henrique Nós no ano passado Nós apreciamos a conta de 2005 E as contas foram rejeitadas Ela precisaria Pela Câmara Pela Câmara Municipal Seguindo inclusive Um parecer técnico Do Tribunal de Contas É uma casa política Naturalmente a casa Não é obrigada A seguir o parecer Mas houve um entendimento Que sete viradores Votaram favoráveis Sete votaram contrários Como para a rejeição das contas Precisaria 10 votos Para aprovação O prefeito não obteve maioria E entrou com a ação Aqui na Vale da Fazenda Pedindo a anulação da sessão Inclusive através de eliminar Seria um direito dele Ele pode buscar juridicamente Seus direitos assim que ele quiser Assim que ele tiver vontade E houve um entendimento Liminarmente Do juiz da Vale da Fazenda Em dar essa liminar Essa liminar cautelar Ou seja, anulando temporariamente Ou liminarmente a sessão Não, televisão é assim Tem que dar uma parada Tem que faturar Porque nós estamos aqui Num programa beneficente Em benefício De duas famílias pobres Minha e do Claudio Jordani Então vamos faturar Dá um, fica E aí Música Eu pegiamo Então vamos lá Um combo